Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Rocha aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês mais um lançamento do Bicho Vindo, mais um Capiroto Inside, mais uma forma de se comunicar com o lado de lá, inspirado talvez nessa nova moda, eles estão reinventando ou criando novas formas de criar a conexão, de fazer o link, de chamar a Cal, começou com o Talk to Me, onde eles usavam uma mão, agora mais uma forma diferente e peculiar de fazer contato. Eu gostei do filme, eu achei bem interessante, é claro que não é perfeito, é claro que tem muito clichê, mas vamos começar ouvindo sempre o Arthur para ver o que ele achou do Baghead, A Bruxa dos Mortos, uma vez que a indicação foi minha, então eu quero saber dele, como foi para ele conversar com essa senhora. E aí, Arthur? Eu passo a experiência de conversar com ela, mas muito obrigado pela sua indicação, gostei bastante do filme, acho que você sintetizou muito bem a ideia principal, onde não é perfeito, tem vários clichês de fato, mas acredito que o filme, na minha opinião, ficou muito legal o contexto, como é que eles inseriram, e eles conseguiram realmente fazer uma história que fizesse o mínimo de sentido para poder o filme ser interessante. Então, assim, me agradou, eu recomendaria assistir, claro, com alguma cautela, por causa das pequenas convenções que a gente acaba tendo que fazer, mas ainda assim vale muito a pena. Ele conta a história de uma entidade que mora, de certa forma, num buraco no porão, um buraco na parede de um porão de uma casa, um pub. E aí uma menina, ela meio que é levada a adquirir esse pub por alguns motivos, e quando ela adquire ele, quando ela assina o contrato, nesse contrato que ela assina, vai muito mais além de simplesmente a propriedade, ela se torna algo ali dentro, é um contrato mágico, onde ela, ao assinar, ela prende a alma dela, a entidade naquela casa. E aí, por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim, o lado bom é que ela passa a controlar essa entidade, e o lado ruim é que ela controla essa entidade, que ela fica presa ali no controle. Ela só é liberta desse controle a partir do momento que ela morre. Quanto mais ela usa essa entidade, mais ligada à entidade ela acaba se tornando. O desenrolar é bem interessante, um rapaz quer conversar com um ente querido, e ele descobre a história, então ele vai atrás dessa moça, ele tenta convencê-la de alguma forma a permitir que ele use o contato com essa entidade para poder falar com a esposa, só que essa entidade tem alguns pré-requisitos para poder fazer uso, então você só pode ficar com ela até certo tempo, tem tantos minutos, se você começar a passar, você começa a ter problema, bem no sentido como acontece no Talk to Me. Então acho que eles realmente também beberam da mesma fonte, se basearam muito bem, não fizeram tão idêntico a ponto de você falar pô, tá ridículo, tá cópia, mas a gente nota que tem sim ali uma semelhança, mas ainda assim eles fizeram de uma maneira bem feita. Acho que é um filme muito válido de se assistir, assim como o próprio Talk to Me, que a gente também tem aqui uma revisão, um review que a gente fez, a gente vai até pôr aqui nas recomendações, e tem bastante esse DNA e vale muito a pena você seguir nele, sabe? Vale muito a pena você assistir. É interessante e não é cansativo, é um filme que me agradou. Agora, se eu continuar falando um pouco mais dos detalhes, eu acho que eu vou começar a entrar em spoiler, não é muito o nosso intuito. Melhor não, melhor não. E quero saber a opinião do Orso, o que ele achou, o que ele sentiu ao assistir esse filme. Qual foi o seu contato com a entidade? Olha, eu troquei uma ideia com essa senhora, mas mantive-me dentro do tempo, né? É uma menina, uma menina que mora em outro lugar, que ela não tem contato com esse pai e o pai falece. Aí ela descobre que, querendo ou não, ela erudou esse pub, essa cervejaria, nota-se que é um prédio antigo, é um prédio bonito até, se a gente parar para analisar a arquitetura e tudo mais. E aí ela herda tudo o que está dentro, é uma coisa meio porteira fechada, e nessa está incluso, essa entidade está incluso, essa senhora que consegue falar com os mortos, ou seja, ela consegue servir de veículo para que as pessoas falem com os mortos. Então você leva um objeto que pertenceu à pessoa falecida, e ela, através da assimilação desse objeto, não vou dar muito detalhe, porque é interessante vocês acompanharem esses processos, o primeiro contato com tudo isso, ela personifica esse ente querido, e você tem não mais que dois minutos para conversar com essa entidade. Como o Arthur disse, sempre tem a pegadinha, sempre tem um preço a pagar que está nas letras pequenas, que todo mundo dá o I agree e não lê, a partir do momento que ela controla essa entidade, ela permite que essa entidade também controle-a. Então ela, aos poucos, não respeitando os limites, ou se achando muito confiante, porque essa entidade tem um aspecto mais frágil, ela está com um saco de batata na cabeça, que lembra a máscara do que o primeiro Jason usava, um saco de batata na cabeça, um saco de ráfia na cabeça. Então você vê que ela é decrépita, ela mora num buraco dentro da parede, onde ela foi enclausurada. Aos poucos é passado um pouco dessa mitologia, de quem é essa bruxa, do porquê que ela acabou ali, e de toda uma sociedade secreta que foi criada para cuidar dessa bruxa, para mantê-la ali. Eu achei válido, eu achei interessante, eu gostei dessas pinceladas da mitologia. Ficou bem tenso a partir do momento que a menina começa a se questionar quem controla quem, começa a se questionar de formas de se livrar disso tudo, aí tem uma amiga dela que começa a pesquisar sobre. É o final ok, eu acho que não cabe uma continuação. É interessante, ela descobre inclusive que o pai dela usava essa bruxa para vender consultas. Então você pagava 2 mil libras, você tinha os seus minutos, e aí um cara procura ela e fala não, eu tenho marcado, eu sei como funciona, então eu quero conversar com a minha esposa. E o cara leva um anel que teoricamente era da esposa, só que o anel não era da esposa, o anel era da mãe dele, que foi dado para a esposa. Então a coisa começa a degringolar. Vale assistir, não tem muito jumpscaring, a trama é interessante, é um pouco raso, eu gostaria de um pouco mais de mistério, um pouco mais de tensão. Tem uma cena ou outra que pode ser desconfortável para as pessoas mais sensíveis, mas nada que prejudique. Eu acho que não, até essas cenas mais explícitas, elas estão bem inseridas na história. É um filme que vale acompanhar, e aí fica o questionamento. O que será que eles vão inventar a partir de agora para fazer essa call? Nós tivemos o Backhead, nós tivemos o Talk To Me, nós temos milhares de filmes tratando da tradicional Tava Ouidia, então daqui a pouco, ah não, abra o Discord, pressione Ctrl não sei o quê, pensa no... Ah, para, né? Então eles precisam começar a ser um pouco mais originais, talvez até trazer pitadas dessa tecnologia que está tão presente na vida de todo mundo, não sei como eles fariam isso, mas também seria uma coisa interessante e inteligente. Assistam, Backhead, e deixem nos comentários o que vocês acharam a respeito desse filme. E aí, Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Apenas concordar com você mesmo que a lore apresentada é bem válida e não é uma lore ruim, sabe? Faz sentido e é bem encaixado no contexto todo do filme. Então vale bastante a pena reforçar isso. Nozes! Valeu!